Eu sei que você ama assistir HBO Max e tem muita série legal saindo aí, né? Veio aí agora a nova temporada de Game of Thrones, tá todo mundo falando muito sobre o HBO Max. Só que infelizmente é um serviço que não é muito barato e não é muito acessível a todo mundo. E muitas vezes a gente quer pagar com boleto, pagar via Pix, e esses serviços não costumam aceitar esse tipo de pagamento. E no vídeo de hoje eu vou te mostrar exatamente isso, como pagar a assinatura do HBO Max, aí usando Pix ou cartão de crédito ou qualquer outra forma que você quiser, tem várias formas de pagamento super legais, através de uma ferramenta que eu vou mostrar para vocês. E também como pagar muito, muito, muito barato no seu serviço do HBO Max, bem mais barato do que eles mostram no site deles. Para a gente fazer a comparação, primeiro vamos olhar aqui no site da HBO quanto que eles estão cobrando pelo serviço. Aqui embaixo a gente tem acesso aos preços, eles dizem que cobram R$27,90 por mês, para a assinatura multitelas, que é aquela que a gente quer, né? Quer assistir no celular, quer assistir na TV, quer assistir em todo lugar. Ninguém quer ficar assistindo só no celular, né? Então fica R$27,90 se você assinar por mês, mas se você fechar uns pacotes maiores fica mais barato. Só que, putz, pagar quase R$300 aqui não vale muito a pena, né? Não faz muito sentido, é muito dinheiro para pagar de uma vez só, sendo que existem formas de pagar utilizando o Pix, utilizando outras formas e pagar muito, muito mais barato mesmo do que isso aqui. Mas como é que faz para pagar utilizando aí Pix e boleto e pagar ainda mais barato do que esse valor aqui? É isso que eu vou te mostrar agora. O site que eu vou te mostrar é um site chamado Cotas. Vou deixar o link desse site aqui na descrição e também no primeiro comentário. Através desse link é que você vai conseguir ter acesso aos preços bem mais baratos, porque esse link tem um cupom de desconto nele ali. Então se você entrar por outro link, você não vai ter esse cupom de desconto. Por esse link você consegue pagar muito mais barato aí nesse serviço. Então aqui dentro do site do Cotas, a gente vai pesquisar com a cana lupinha e pesquisar por HBO Max. Está um pouquinho lento. HBO Max aqui. Vocês estão vendo aqui embaixo que tem vários quadradinhos com pessoas. O que significa isso aqui? O Cotas é um site de pessoas que tem cartão de crédito. Elas assinam o serviço no nome delas. Só que elas usam os serviços sozinhas e como o serviço permite que mais de uma pessoa use, ela vende esse serviço aqui. É como se você assinasse o serviço e dividisse com os seus amigos e cada um pagasse um pouquinho, sabe? É exatamente assim que funciona o Cotas. Só que você não precisa ser amigo das pessoas. Dá para você entrar aqui e pegar o serviço de qualquer pessoa e é super confiável. Então as pessoas sempre vão te passar o login e senha sem problema nenhum, tá bom? Então o que você vai fazer aqui? Você vai escolher um amigo para dividir a sua assinatura. Pode escolher qualquer um. Vou pegar esse primeiro aqui, HBO Max. Você pode ver que está custando apenas R$18,80. Olha aqui, R$18,80 por mês. Ou seja, lá no site deles estava quase R$30,00 e assinando por aqui você pode pagar com Pix e boleto e pagar apenas R$11,80. Eu uso muito o serviço do Cotas, todos os serviços de streaming, eu tenho todos. Eu assinei por aqui porque é muito mais barato do que pagando normalmente, né? Então aqui, beleza. Você clicou ali e aparece aqui R$23,60. Você me pergunta, mas por quê? Você falou que era R$11,80. É que eles cobram um serviço de calção. Isso aqui eles vão devolver para você. É igual quando você aluga um apartamento, sabe? Que você tem que dar um pouquinho a mais. Eles seguram esse dinheiro por algum tempo e depois te devolvem esse dinheiro. Aqui é a mesma coisa. Eles pegam esse pouquinho a mais, só no primeiro mês. Depois eles não cobram mais isso. Só no primeiro mês que eles cobram. Eles seguram esse valor, mas depois eles te devolvem sem problema nenhum. Ou seja, você não está pagando a mais. Você só deixou o dinheiro reservadinho, mas depois você pode pegar esse valor de volta. Então você pode escolher aqui se você quer uma ou duas cotas. Ou seja, se você, na sua casa, tem você e seu marido, por exemplo. E os dois gostam de ver coisas diferentes, né? Querem assistir ao mesmo tempo. Um assistir na sala, outro assistir no quarto. Você precisa comprar duas cotas. Mas se você assiste todo mundo junto, na mesma TV ou no mesmo celular, aí você pode comprar apenas uma, entendeu? Então vamos escolher aqui apenas uma ou só apenas eu. E querem participar. Aqui você clica em Moramos Juntos. Confirma. Próximo. Aqui você já escolheu uma. Então clica em Próximo. E aqui você tem as formas de pagamento. Tem Mercado Pago, PicPay. Opa, eu estou na frente aqui, né? Então eu vou colocar aqui em cima. Tem Mercado Pago, PicPay, Boleto Bancário, Pix, Cartão de Crédito. Eu vou escolher Pix, mas você pode escolher Boleto Bancário, que você pode ir na lotérica, em qualquer lugar desses e pagar. Mas eu vou escolher Pix, que para mim é mais fácil. Então você vem aqui embaixo, clica em Assinar. E pronto. Eles vão gerar aqui esse QR Code. Basta você pegar o seu celular, escanear esse QR Code e pagar aí pela sua assinatura. Todo mês vai chegar esse QR Code para você. Você paga e você tem aí o seu serviço através de Pix. Você não precisa de cartão de crédito para poder assinar esse serviço. Muito prático, não é verdade? Isso aqui facilita muito. Eu gosto bastante de indicar para pessoas que ainda não têm cartão de crédito, que não gostam de usar cartão de crédito, preferem pagar tudo em dinheiro mesmo. Você pode continuar assinando os serviços, pagando um valor muito, muito barato mesmo. Você viu aí que deu R$12,00, R$11,00 e pouquinho. Muito barato mesmo para assinar o HBO Max. Espero que você tenha gostado. Não esqueça que o link está aqui na descrição e também no primeiro link dos comentários. Acessando por aí você ganha um desconto no seu primeiro mês, o que é muito legal. Então, não deixe me acompanhar nas minhas redes sociais. Em todas elas, eu sou o arroba ViniciusCodes. Vou ficando por aqui. Um grande abraço para você. Te vejo no próximo vídeo.